Eu sei que tudo dessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade em quem não passa Meu bem, dinheiro não é problema E hoje nem só vivo massa Só os dessa empresa vem de joga 20 milionários de novo De um porroseiro que eu vou fazer Com o tempo da risa que eu tenho Me pego de jeito, mas eu fico apaixonado E eu sou romântico e amanhã nem venho Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu dá Te mando, te mando E tem nesse ramo Mas todo gostoso Deixando de rosa E vou brincar de bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu dá Te mando, te mando E me nesse ramo Estou com o que o Xande O Xande gosta Júnior, seu tempo Eu sei que tudo dessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade em quem não passa Eu tenho dinheiro E hoje nem só vivo massa Só de raça E que sabe jogar Gente milionária Do povo de um porroseiro Tu gosta do estilo e da visão Que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu dá Te mando, te mando, te mando E esse ramo Eu estou no ramo Eu estou no ramo Eu sou romântico, safado e amanhã nem 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 Eu sou romântico, safado e amanhã nem